Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia aqui no YouTube do Antagonista, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde. Você também acompanha as minhas colunas no site do Antagonista, sem paywall. Eu já quero te agradecer pela audiência. Se você tá aqui à vontade, aproveita, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo com alguém. Fato do dia, tigrão com Elon Musk, tchutchuca com Maduro. De quem que eu tô falando? Hum, de quem será? De quem será que vamos falar hoje? Calma, que a gente vai falar desse tema, desse tema. Não vamos falar de pessoas, vamos falar de assuntos, de fatos. Daquele nosso jeito do Narrativas, fazendo um exercício diário pra melhorar o nível do debate. E como que a gente faz isso? Dá a seguinte forma. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso, eu te trago uma coisa que você só vê aqui. E é certo todo dia. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Vamos lá? O que é que aconteceu? Gente, tá rolando uma crise, uma DR entre o governo Lula e o Maduro. E o Maduro tá que tá esculhambando o Lula, que não... Ditador, não precisa ter papas na língua, não tem compromisso com democracia. O que que aconteceu hoje? Foi emitido um comunicado pelo governo da Venezuela, no dia de hoje, que é quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024. E Maduro anunciou que está convocando seu embaixador em Brasília de volta para Caracas para consultas. O que que é isso? Convocar o embaixador para consultas. Significa que há um estremecimento forte, há uma briga forte. Então, assim, uma coisa é você mandar retirar o seu embaixador daquele país. Aí cortou relações diplomáticas de vez. Você convoca o embaixador e acabou. E a gente já teve isso entre o Brasil e a Venezuela no governo Bolsonaro. A outra coisa é você chamar para consulta. Chamar para consulta é um indicativo. Olha, ou acerta o negócio ou pode ser que a gente corte mesmo relações diplomáticas. O que que acontece? Tem duas questões que o Maduro não perdoa o Lula, que é amigo dele. O Lula fez vídeo para a campanha dele, falou que ele tinha de criar a própria narrativa de democracia. Mas aí chega na situação da eleição fraudada. Como é que fica o Lula? Ele queria que o Lula reconhecesse ele como eleito, do jeito que o PT reconheceu. Mas ele queria o governo do Brasil. E o Lula não reconheceu. Só o PT foi lá, reconheceu, fez nota, não sei o quê. Mas isso internacionalmente não tem validade nenhuma. Não é um governo reconhecendo. E também o Lula não deixou ele entrar no BRICS. Foi com o veto do Lula. Eu fiz narrativas antagonistas semana passada sobre isso. Foi com o veto do Lula que ele não entrou. E aí o Maduro está a pé da vida. Agora vamos lembrar que o Brasil tem o direito de se colocar contra o Maduro. E que é a soberania brasileira que está em jogo. Quando havia uma questão de soberania com relação ao Twitter e ao Elon Musk, o presidente Lula falava de uma maneira, olha, contundente. Muito contundente. Tivemos lembrado do nosso pronunciamento do dia 7 de setembro deste ano. Em momentos decisivos da história, a defesa da democracia é capaz de unir adversários de longa data. Foi assim na construção da aliança para garantir a governabilidade do país após as eleições de 2022. Foi assim no 8 de janeiro de 2023, quando democratas de quase todos os partidos se uniram para derrotar a tentativa de golpe. Daquele dia em diante, deixamos bem claro ao mundo que o Brasil é um país onde a paz e a liberdade imperam. Mas não é um território sem lei e sem ordem. Minhas amigas e meus amigos, A vitória da democracia permitiu que tivéssemos de volta as políticas de inclusão social que retiraram milhões de pessoas da pobreza. Permitiu que tivesse de novo uma política externa ativa e altiva, à altura da grandeza do Brasil. Que a saúde e a educação voltassem a ser prioridade. Que a ciência derrotasse o negacionismo. E que o combate a todas as formas de desigualdade voltassem à ordem do dia. Permitiu a convivência harmoniosa entre executivos, legislativos e judiciais. E também que firmássemos parceria entre o governo federal, governadores e prefeitos, independentemente do partido político de cada um. Foi assim na seleção das obras prioritárias do PAC, o programa de aceleração do crescimento para cada estado e cada município. Foi assim no socorro imediato, as vítimas das calamidades, a exemplo das encheitas do Rio Grande do Sul e agora também das queimadas no Pantanal e na Amazônia. E será assim também na criação de uma política nacional de segurança pública, em diálogo com os 27 governadores. Juntos, vamos derrotar o crime organizado. Minhas amigas e meus amigos, Nenhum país é de fato independente quando tolera a ameaça à sua soberania. Seremos sempre intolerantes com qualquer pessoa, tenha a fortuna que tiver, que desafie a legislação brasileira. Nossa soberania não está à venda. Nenhum país do mundo é de fato independente quando o seu povo perde a esperança. Por isso, comemoramos a volta da capacidade de sonhar da nossa juventude, graças à geração de oportunidades para todos e todas. Por isso, comemoramos a retirada de 24 milhões e 500 mil pessoas do pesadelo da fome. Por isso, comemoramos a criação de cerca de 3 milhões de empregos com carteira assinada. É a menor taxa de desemprego nos últimos 10 anos e o crescimento da economia. Por isso, comemoramos o aumento do poder de compra e a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Temos muito desafio pela frente, mas estamos no rumo certo. É o começo de uma caminhada para um Brasil melhor para toda a família brasileira. Viva a independência do Brasil, viva a democracia. Vocês veem, não tem espaço para gracinha. E quando é o Maduro? Recordar é viver, vamos, antes dessa eleição fraudada do último dia 28 de julho, as coisas que o Maduro falava. O 28 de julho, se não querem que Venezuela caiga em um banho de sangue, em uma guerra civil fratricida, produto dos fascistas, garantimos o mais grande éxito, a mais grande vitória da história electoral de nosso povo. E aí, o Itamaraty do B, que o Itamaraty mesmo é o chanceler, quem chefia é o Mauro Vieira, mas de repente aparece o Celso Amorim, que é uma assessoria de assuntos internacionais, é como se tivesse dois, na prática. O Celso Amorim saiu para fazer a tradução daquilo que o Maduro tinha dito. Não é desejável esse tipo de declaração, mas eu não acredito que ela se materialize. E também ele não colocou como um banho de sangue imediato. Não vou justificar, não, que eu acho que realmente é errado. Não se fala em sangue na época da eleição. Na eleição você fala em voto e não fala em sangue. Mas eu tenho a impressão, sendo, digamos, talvez um pouco compreensivo, que ele estava se referindo a longo prazo, luta de classes, coisas desse tipo, coisa que de qualquer maneira não deveria falar. Nessa época, o Lula estava falando para toda a comunidade internacional, ficar tranquila, que ia dar tudo certo na eleição da Venezuela, que não é possível que não tivesse democracia ali, pelo menos um pouco. Existe isso? Um pouco de democracia? Um pouco de gravidez? Não sei. Pode ser que exista. Estou um pouco grávida. Não muito. Tem um pouco de democracia? Não muito. Mas, enfim, foi isso o que o presidente Lula disse. A última vez que eu fui à Venezuela foi no enterro do Chávez. E a última vez que eu vi o Maduro foi um pouco antes da posse da Dilma e logo depois da morte do Chávez. Eu não posso dizer. O que eu sei é que no relatório a Michelle Bachelet pede para criar um escritório de direitos humanos e foi criado o escritório de direitos humanos. É importante que as pessoas, ao fazer juízo de valor de um país, não façam pelo que lê apenas. É importante as pessoas irem lá para ver. Eu fazia tempo que não era a Venezuela, mandei o Celso a morir lá. Conversar com empresários, conversar com jornalistas, conversar com a oposição, como ele conversou, para votar e me dar uma imagem de como é que está a Venezuela. O que o Celso me disse é que nunca viu, desde o tempo que a gente frequenta a Venezuela, uma tranquilidade, porque ele conversou com a oposição, com os partidos de oposição, com o empresário, com o jornalista que está tendo a Venezuela. Vai ter eleições agora. Não é possível, não é possível que de 29 eleições o cara tenha ganho 27 ou 25. Não é possível que de 23 governadores ele tenha eleito 19. E ele perdeu exatamente na cidade do Chaves. Não é possível que não tenha um mínimo de democracia na Venezuela. Não é possível. Eu brigava com o Chaves que qualquer coisa o Chaves queria fazer um referendo. Qualquer coisa queria fazer um referendo. Qualquer coisa. Eu falo, pô, para de eleição, trabalhe um pouco. Não dá para ficar só com eleição. Então, eu acho que naquilo que eu puder contribuir para o fortalecimento da democracia em qualquer país do mundo, eu vou fazer. Porque eu nasci assim. Eu sou o resultado da democracia nesse país. E aí? Vocês lembram o carnaval todo? Se vocês já acompanhavam narrativas naquela época? Aliás, me conta, se vocês já acompanhavam narrativas e foram vendo toda essa novela do Maduro por aqui ou não. Mas teve a história da cédula. Ele já está com o regime caindo de podre de uma forma que nem internamente conseguiu engambelar para dar uma impressão de que ganhou, como fazem todos os ditadores nas ditaduras eleitorais. Em muitas ditaduras tem a eleição e aí eles armam, abrem a urna e falam que ganhou. Maduro nem isso conseguiu fazer. E o Lula? O Lula não se posicionou contra da forma como esperavam para quem se diz democrata. Não é nem questão de ser de esquerda ou de direito. O presidente do Chile teve uma posição contra, assim, muito contundente de primeira hora. E ele é esquerda. O Lula ficou ali meio tendo cuidado com as palavras. Eu tomei cuidado, eu tomei muito cuidado de reunir o México e a Colômbia para a gente tomar a decisão conjunta. O presidente López Obrador do México resolveu não assinar, porque ele está apenas há 15 dias de deixar a presidência, ele resolveu não assumir. Então, ficou eu e o Petros. Então, o que nós estamos exigindo? Veja, a Venezuela tinha um colégio eleitoral. Era Colégio Nacional Eleitoral. Era o Comitê Nacional Eleitoral, em que tinha três pessoas do governo e duas da oposição. Era esse colégio que tinha que dar o parecer sobre as atas. Acontece que o presidente Maduro não ouviu esse colégio, ele passou direto para a Suprema Corte. Eu não estou questionando a Suprema Corte, eu apenas acho que corretamente deveria passar pelo colégio eleitoral, que foi criado para esses fins. Então, eu não aceito nem a vitória dele, nem da oposição. Eu acho que tem um negócio, a oposição fala que ganhou, ele fala que ganhou, mas você não tem prova. Então, o que nós estamos exigindo é a prova. Obviamente que ele tem o direito de não gostar, sabe? Porque eu falei que era importante que convocassem novas eleições. E aí acontece o quê? O Putin comanda na Rússia uma reunião do BRICS. Nessa reunião do BRICS, tiveram uma modalidade de convidar países, entram como convidados. E entrou assim, entrou Cuba, Etiópia, entrou até o Uzbequistão, que tem um ditador acusado de cozinhar em água fervente os seus críticos. Entrou todo mundo. E o Maduro queria entrar. E ele foi até lá, ele foi para a Rússia falar com o Putin sobre isso. Agradeço muito a convidência, a histórica cumbre dos BRICS. Venezuela está no caminho dos BRICS, porque está no caminho do equilíbrio do mundo desde o tempo de Bolívar. E porque temos o legado do comandante Hugo Chávez, que é construir um mundo pluripolar, multicêntrico. Praticamos os principios dos BRICS, por convidência. O sur global só poderá existir com o direito a ter o futuro, a ter igualdade, a ter liberdade, a ter prosperidade, se este siglo XXI é o siglo do grande cambio, da grande transformação. O siglo do nascimento de uma nova geopolítica, onde as novas superpotências emergentes, como China, como Rusia, como a India, podem praticar relações de respeito e cooperación com os pueblos do sur global, com os pueblos do oeste global, que, no final, somos pueblos hermanos no mundo. Así que nos felicito por el éxito de esta cumbre histórica, que es un gran mensaje de esperanza O Putin disse que a Venezuela é um parceiro confiável, elogiou o Maduro lá na reunião do BRICS na Rússia. E aqui, olha, o Maduro saiu na foto final do BRICS. Ele tem a foto, a mídia pró-governo dele lá circulou essa foto, mas o fato é que no BRICS só entra se os membros aprovarem a entrada por unanimidade. E quem que vetou a entrada do Maduro no BRICS? Pelo menos por enquanto, o presidente Lula. E aí, o Maduro fez, olha, ele fez na TV lá dele um pronunciamento descascando com o Lula, descascando com o Itamaraty, falando que tem infiltração dos Estados Unidos que estão jogando contra ele, e exigiu um pronunciamento do Lula. O canciller Mauro Vieira me disse na minha cara, assim como te estou vendo eu a ti, o presidente Maduro, o Brasil não veste a Venezuela, não tem problema. Houve reuniões entre esse canciller, o canciller de Rússia, nosso canciller de Rússia, vice-presidenta, e Brasil, como era o único país da região, manifestou de clara voz e directa, no beta Venezuela. Quando se ia anunciar a lista de invitados para participar como socios, que foi a modalidade que parece que se adopto, apareceu um funcionário de nome de Eduardo, apareceu um funcionário de oscuro e triste passado bolsonarista, afirmou de maneira directa, Brasil beta a Venezuela, Venezuela não entra, e exerceu um poder de veto verdadeiramente imoral, inexplicável, e absolutamente negado aos princípios constitucionales de Brasil, aos princípios da CELAP, aos princípios da Unasur, e aos princípios que conhecemos de maneira directa, que ha defendido o presidente Lula durante anos. Esa foi a realidade. Isso foi a última hora, casi terminando a cumbre, e de repente sale e mete unha puñalada por a espalda un funcionário, Eduardo Paes Saboia, nos mete a puñalada por a espalda, un funcionário conhecido como un intransigente bolsonarista, fascista. Quando me voy acercando está a presidenta Dilma, que é presidenta do Banco de los Brits, despidiéndose de Putin, dá a media vuelta, me ve, me abraza, me dá um beso, temos excelentes relaciones con a presidenta Dilma e com o Banco de los Brits, e, en ese momento, está o canciller Mauro Vieira despidiéndose de Putin, quando se voltea, me ve de frente, casi se desmaya, e eu lhe digo, vetaste a Venezuela, le dije, me dijo, no presidente, Brasil non vetou a Venezuela, no, ustedes poden ingresar, así se despidiu de mi, pum, e se foi, Putin si viu mi gesto, no sé si el traductor, le tradujo a Putin, lo que yo le acababa de decir a Mauro Vieira, E aí, vamos aqui, a matéria da Cruzoé, Amorim minimiza a reclamação de Maduro, mal estar, vamos lá, O assessor especial de Lula para assuntos internacionais, Celso Amorim, que chefia o Itamaraty paralelo do governo Lula, minimizou, na terça-feira, a reclamação do ditador Nicolás Maduro, sobre o veto do Brasil, a entrada da Venezuela no BRICS, Há um mal estar hoje, torço para que desapareça, mas vai depender de algumas ações, e aí, eu vou ler aqui, o que disse o Celso Amorim, na comissão de relações exteriores, de lá do Senado, o Celso Amorim, não disse que o Brasil vetou, não disse, aliás, eu tinha trazido aqui, quando eu falei desse tema, da reunião do BRICS, um artigo do Duda Teixeira, falando que era questão de tempo que a Venezuela entraria, olha essa declaração aqui do Celso Amorim, as decisões são tomadas por consenso, e o Brasil achou que, neste momento, a Venezuela não contribui para o melhor funcionamento do BRICS, e ele disse que, formalmente, não houve veto, que contrasta bastante com o que a gente ouviu do Maduro. estamos acompanhando de perto esse processo político, mas a solução precisa ser construída pelos próprios venezuelanos, por meio do diálogo, e não imposta de fora. Esse entendimento difícil é necessário, porque temos uma fronteira de 2 mil quilômetros com a Venezuela, temos que cooperar contra a criminalidade internacional, proteger povos indígenas, e preservar a floresta amazônica. E o Maduro, depois dessa coisa de, ah, tem um mal-estar que o Celso Amorim falou, parece que, mais uma vez, ele tenta suavizar uma atitude do Maduro, e o Maduro volta para quebrar. Ele convocou o embaixador brasileiro para consultas. No âmbito do BRICS, desse clubinho de ditadura que virou o BRICS, o Vladimir Putin, ditador que invadiu a Ucrânia, condenado por genocídio no Tribunal Penal Internacional, com a surpresão pedida, ele disse que discorda da posição de Lula sobre a entrada da Venezuela no BRICS, e que repassou a Lula a mensagem do Maduro sobre isso. O nosso posição não se equivocou com a Brasilha com a questão do Vênesuélia. Eu falo sobre isso aberto, eu falo sobre isso no telefone com o presidente do Brasil, com o meu bem, eu acho que é um relacionamento muito bom, eu acho que é um relacionamento de vênesuélia. Vênesuélia lutou por sua незávissão, por sua souveränidade. Quando eu lembro, o líder oposição, depois de seus primeiros votos, chegou na plaza, vôsseu olhos ao небo e disse, que ele se considera prezidência. Isso é estranho? E aí, nós discutimos isso com os governos, com os EUA. Eles se despedindo, e do s'espoir поддержam a oposição. Mas, com o risco, umolchou, 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 e tudo. É claro, que isso é lento, é verdade? Cada um homem pode ir, olhar para o mundo, se pode obedecer e obedecer a quem quiser, em termos de papas ríms. Mas não é, não deve ser. Existem certas proceduras de escolha, de escolha, de escolha, de escolha, de escolha. Nós pensamos, que presidente Maduro победiu na escolha, победiu, ele se formou o governo, e nós deseamos o governo e o governo e o povo e o povo e a veneceria. Mas, muito рассчитываю na to, que Brasília e Veneceria, em termos de discursos, em termos de discursos, em termos de doissemos relacionados. Eu conheço a presidente Lula como um muito bem, muito, um homem, e eu acredito, que ele com um tipo de posição, com uma posição objetiva, com essa situação. E ele me perguntou para o presidente de Venezuela em termos do nosso conversão, que espero que a situação vai se avançar. Mas, quanto a presença de Veneçoeira ou de qualquer outro país em составos BRICS, eu quero dizer, que isso é possível apenas por consensos. Há um prédio em que, para assumir qualquer candidato nessa organização BRICS, precisa de согласio a todos os participantes dessa reunião. Sem isso, não é possível fazer o seguinte passo. Gente, estou procurando o pessoal que defende a nossa soberania contra o Elon Musk. Porque, olha, depois de... enfim, vamos para os fatos aqui, porque eu me perco dessa coisa, me perco. Mas vamos lá de novo, que eu quero trazer aqui para vocês um vídeo. Um vídeo russo falando das pretensões de Vladimir Putin. É um encontro lá na Rússia, onde se explica que a nova ordem mundial russa é uma luta contra o imperialismo estadunidense. A Rússia é um império em expansão. Não teremos paz até dominar o mundo todo. Enfim, vamos dar uma olhada aqui. E um império em expansão. seu protetorat na toda a planeta. Essa missão na nós se envolveu o Senhor Jesus junto com a vizantia com a vizantia III de Rima emperia religiosa e salvadora e salvadora e salvadora Ião III Dá uma olhada nessa fala do Maduro, que é um recorte interessante de um jornalista chamado Sam Panscher. Vamos dar uma olhada. Olha que interessante a fala. O BRICS é com B de Bolívar. Não, o BRICS é com B de Brasil, Maduro. De Brasil. E aí quero mostrar a vocês uma coisa. Hoje, o Brasil vende mais ao BRICS do que a soma de Estados Unidos com União Europeia. Em 2009, Estados Unidos e União Europeia importavam cerca de 45 bilhões do Brasil, enquanto o pessoal do BRICS comprava 27,3 bilhões. A partir de 2018, essa curva se inverteu. No ano passado, as exportações para Estados Unidos e Europa somaram 83 bilhões, Enquanto as vendas aos parceiros do BRICS somaram 123 bilhões. Ou seja, economicamente, o Brasil é cada vez mais dependente do clubinho de ditaduras chamado BRICS. E aí? O que é que você acha dessa história toda? O Brasil será capaz de defender a sua soberania da mesma forma que fez, no caso, Elon Musk? O que é que você pensa? E diz, calma, que antes da gente opinar, eu sei que está coçando. Mas vamos para as narrativas. O governo Lula ficou com medo da extrema-direita, então não pode fazer algo que o PT fez, que é reconhecer a vitória legítima de Nicolás Maduro. O que é que aconteceu na Venezuela? A mesma coisa que aconteceu no Brasil com o Paul Somínio. Fascista extrema-direita só muda de endereço, eles são iguais em tudo que é canto do mundo. O Maduro ganhou, a urna da Venezuela imprime o voto, ou seja, é tudo que os bolsominions falam que dá certeza da eleição. O Maduro é eleito, aí vai lá a tal da Maria Corina, que é super bolsominia, super extrema-direita, falar não porque não ganhou, porque pipipi, porque papapó. O TSE deles mostrou, ó aqui, ganhou. Ou seja, nada mais natural que o presidente Lula reconhecer. O PT fez isso, o PT já fez. E acho que agora deveria reconhecer sim. E admitir o Maduro no BRICS. É claro que a extrema-direita vai chiar. Eles que tirem. É pra isso mesmo que eu fiz o L, pra ver Bolsominion arrancar as calças pela cabeça. Olha lá, o Brasil voltou. Esse titã da diplomacia internacional, nem com os brother ditadorzinho de América Latina, o Lula tá conseguindo segurar a ONU. Falou que falou, que falou, que falou do presidente Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro não conseguia manter as relações, que o presidente Bolsonaro não tinha projeção internacional. É claro, o presidente Bolsonaro nunca deu guarida a ditador, como o Lula faz. Nunca cedeu pra ditador. Porque o presidente Bolsonaro é um democrata. E aí, a turminha que faz o L ficou assim, ah não, tem que ser condescendente com o ditador, porque tem fronteira, porque tem isso, porque tem aquilo. Tem que reatar as relações. E o Bolsonaro firme, não. Ditador aqui não. Aí entra o governo Lula, que tem que reatar as relações. Nem, sendo amigo do ditador, fazendo propaganda pra ele, o Lula consegue manter a bendita da relação. Rompeu de novo. Tava ou não tava certo o Bolsonaro? Faz o L agora, isentão. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que quando você abre mão da sua dignidade pra evitar uma guerra, você perde as duas coisas, a dignidade e a guerra. E é o que a gente tá vendo agora nessa coisa do Lula com o Maduro. O Lula fez propaganda política pro Maduro, aparecendo o horário eleitoral dele lá, garantindo que seria uma democracia. Não agora, nessa eleição. Muitos anos atrás, quando Chaves morreu, ia entrar o Maduro. Ele tem um relacionamento de longa data. E ele colocou a credibilidade dele à prova. Quando trouxe o Maduro aqui pro Brasil pra ser recebido com honras de chefe de Estado. Você não viu outros presidentes sendo recebidos assim? Nem os de esquerda mesmo, os democratas. Ele recebeu só o Maduro com honras de chefe de Estado. Tendo recebido todos os outros aqui. Com honras, foi só ele. E aí saiu com aquela fala absurda, nojenta, de que o Maduro tinha de fazer a narrativa dele de democracia. Que, aliás, quando o Pedro fala sobre Paulo, a gente sabe mais de Pedro do que de Paulo, né? Narrativa de democracia. Serve como se fosse uma democracia? Que coisa. Mas falou isso. E falou que as eleições iam ser livres. E falou que o Brasil ia observar as eleições. E que tudo ia muito bem. E houve um momento pra mim que foi o ponto de inflexão da coisa. O governo Lula tava passando pano pra declarações, estapafúrgias do Maduro, do tipo, ah, eu vou fazer um banho de sangue se não ganhar a eleição. Aí ia lá o Celso Amorio e falou, não. O que ele quer falar com banho de sangue? Veja bem, é uma metáfora, é não sei o quê. Até aí, ele não tava falando do Brasil. Correto? Houve um momento em que o presidente Lula, pressionado, virou e falou, olha, eu fiquei um pouco assustado com essa postura dele, não sei o quê. Dia seguinte, Javier Maduro. Tem uns e outros aí que tão assustado. Tá assustado? Toma chá de camomila. Pé no peito. Pá. Desrespeito, assim, total. E por que que isso acontece? Por quê? Ele é um ditador. Ele não tem compromisso com nada. Ele não tem compromisso com essas relações internacionais. Ele tá muito bem com o Putin. O pessoal do Irã tá dentro do governo dele. A China tá botando ele na mídia estatal chinesa, dia sim, outro também. O que que é Lula? Tá nem aí pra Lula. E esse foi o erro. Porque quando o Lula viu que tinha algo errado ali, e ele se elege o Lula com a plataforma da democracia, ele tinha de falar, não, meu bem. Cruzou a linha. O Lula não defendeu nem a própria dignidade, nem a soberania do Brasil quando o Maduro ficou dando investida. Depois veio o procurador do Maduro falar que o Lula tinha sido recrutado pela CIA na cadeia e estava agindo em prol dos Estados Unidos. também não responde, não faz nada e mantém as mesmas relações e passação de pano. Aí chega a história do BRICS. O que que é a coisa do BRICS? Como todas as ditaduras do mundo estão lá, o Putin tá com sanções internacionais porque invadiu a Ucrânia, foi condenado por genocídio, tá com a prisão pedida e tem sanções econômicas. O Maduro, sanções econômicas, porque tem centenas de presos políticos, incluindo até criança, tá torturando gente, eles estupram mulher na cadeia por questão de prisão política, um escândalo internacional dessa história, ele também tá sofrendo sanções. O que que esse povo quer? Fazer um convescote de ditadores com uma moeda única, um sistema de pagamento único para não sofrer com as sanções. Ah, sancionou no mundo democrático? Aqui no clubinho da ditadura a gente tá bem. E o Maduro quer entrar. Aí o governo Lula resolve apertar. Não, não vai entrar agora não. Pelo menos agora não vai. E deu-se espinafradinha. E agora o Maduro, em vez de recuar, em vez de reatar as relações, ele dobra a posta. E fala, eu quero um pronunciamento do Lula. Aí o Celso Amorim fala, não, não tem problema assim, entre a gente, é só um mal-estar, vai passar. O cara chama o embaixador pra consulta, o Maduro. Ele botou o Lula no córner agora. E o Lula só está no córner porque não fez isso com o Maduro, que é o que ele deveria ter feito. Ele calculou mal. O Maduro não tem nada a perder. Nada. O PT tem. Que eu ouço muita gente falando assim, não, mas o PT tem o judiciário, o PT nunca vai sair do poder. O PT saiu do poder nessa eleição. O PT tem menos prefeitura que o PSDB, que já morreu. O PT tomou um chocolate de norte a sul do país. Está desacursoado por aí. Está tentando entender ainda o que aconteceu. Mas, tomou. Pode acontecer isso com ele, sim. Ele tem esse compromisso de manter pelo menos um mínimo de dignidade pra ter voto. O Maduro não. E aí eu te pergunto, cadê aqueles tigrões que defendiam a soberania nacional contra o Elon Musk? Cadê todo esse pessoal que a gente ouvia falar em Twitter, em Elon Musk fazendo piadinha no Twitter, ele falava, por quê? A soberania nacional e pá, 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 pá. Quando é um tweet de um bilionário que manda na empresa dele, mas não manda num Estado, não tem poder bélico, aí tem defensor da soberania nacional. E quando é essa palhaçada do Maduro? Então, eles são tigrão com Elon Musk e tchutchuca com Maduro? Que coisa! bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Eu quero saber a sua opinião, me deixa aqui embaixo a sua opinião. Também me conta uma coisa, você assiste o Narrativas Antagonista desde quando? Como que você chegou aqui? Quero saber também como é que o povo chegou aqui. Vocês chegaram aqui porque alguém recomendou? Porque apareceu na indicação? Porque você já lia o Antagonista? Conta tudo pra mim. Tô de volta amanhã, às cinco da tarde. Grande beijo, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho